Vamos lá, galera. Vou conversar aqui com o meu grande amigo, e olha que faz tempo que a gente não se vê, o cantor e produtor independente Kevin. Tudo bom? Tudo bem, Cleitinho. E você, como é que você tá, cara? Tudo jovem, graças a Deus. E pra começar, eu quero que você conte aqui pros nossos telespectadores o seu começo. Como você começou na carreira, como você se descobriu um artista? Ah, então. Como eu tava te falando antes, né? Eu não gostava de artes, eu não gostava. Não gostava nada. Só ouvia música, porque música, pra mim, era música, né? Aí, com o passar do tempo, quando eu fiz mais ou menos 14, 15 anos, eu tinha um notebook velho lá. Aí, eu baixei, sabe, coisa de DJ. Aplicativo pra DJ mixar música. Coisa boba, assim. Nada profissional, só pra brincar em casa. E o notebook era muito velho, mal funcionava. Aí, eu ficava lá brincando, colocando uma música, virando pra outra. Aí, eu comecei assim, só fazendo isso. Aí, eu falei, pô, eu gosto disso. Aí, eu comecei a estudar. Não estudar, estudar da maneira profissional, né? Mas só pra aprender mais, pra poder melhorar. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a... do 14 aos 15. Com 14, eu fiquei só mixando música, trabalhando no aplicativo ruim de DJ lá pra caramba. DJ, eu lembro até de DJ mixar o nome do aplicativo. É um aplicativo muito ruim. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a produzir música pros amigos da minha sala. Como na minha sala, tinha um amigo meu chamado Riri. Amigo meu até hoje, inclusive. E ele batalhava, sabe? Fazia batalha de rima. Aí, ele começou a perguntar, né? Se eu fazia algumas coisas e tal. Aí, eu falei, pô, eu faço. Aí, a gente começou a brincar. Tipo, eu, ele. Às vezes, tinha outro amigo meu também que fazia. E a gente começou a brincar, sabe? Nada profissional, mas só pra deixar registrado. E acabou que foi, né? Eu acabei pegando um gosto pela coisa e até hoje eu faço. Até hoje eu faço, né? No geral, foi isso. No começo, foi assim, bem adolescente. Mesmo 15, 14 anos, foi só pra zoeira. Ia fazendo rima na rua com os amigos. Assim. Foi só assim, só. De um certo modo, você já começou muito novinho. Com 15 anos a se interessar por arte e tudo. Você se considera que você se encontrou no ritmo que você deixou? Porque você é produtor e cantor de rap e trap. Então, você se encontrou nesse caminho? Sim, com certeza. Com certeza. É uma coisa que eu faço não só... Óbvio que eu quero um dia colher frutos com isso, mas eu faço porque eu gosto mesmo. Eu faço pra brincar, pra colocar a minha ideia, sabe? Tipo, às vezes eu produzo uma música, eu componho uma música, eu coloco meus sentimentos naquela coisa. Até mesmo produzindo. A pessoa me paga ali pra mim mixar ou materializar uma música. Eu faço não só porque tenho pagado, mas eu faço com muito carinho pra fazer aquilo lá. Eu gosto muito de fazer. É uma coisa que eu amo. Você se completa e completa o público também que tá te assistindo, né? Sim. A gente, como a gente já tava conversando, a gente já se conhece já quase quatro anos, né? Porque é o período da faculdade e, como a nossa amiga Sandra Henrique, também tive um prazer de conversar com a Sandy, a Sandy já tinha um tempinho já de estrada, né? Quando ela surgiu ali no curso de rádio e televisão da FIAFAM. Que, ó, o legal, a faculdade tá fazendo 50 anos agora, né? Todo, né? E agora a gente tá nessa pegada do registro também de alunos que estão, de alunos que passaram, alunos que por alguma razão saíram, estão voltando, enfim. Então, de um certo momento com a Sandy, você também já tinha, quando você cruzou ali aquela faculdade, você já tinha também uma estradinha por trás, você já tinha um caminho por trás. Então, o que você acha que mudou a sua visão? Você acha que foi bacana? O que você acha que, na sua cabeça, qual a virada de chave? Teve alguma virada na sua cabeça? Teve sim, porque eu achava que todo mundo que ia lá no meu estúdio, lá, era meu amigo. Mas não é, não é todo mundo que vai lá que é seu amigo. Às vezes você faz uma coisa de graça, nunca... Tem vezes que eu nem cobrava o trabalho, fazia porque eu gostava da pessoa e gostava de trabalhar com aquilo. Aí a pessoa ia lá, virava suas costas e, tipo, entendeu? Daquele jeito. Então, eu comecei a filtrar um pouco mais as pessoas. Eu parei de fazer, às vezes, de graça. Eu faço mais pro amigo bem íntimo mesmo. Mas pessoas de fora, assim, que eu acabei pegando uma amizade terceirizada, eu parei de não cobrar. Hoje, pra fazer qualquer coisa, eu cobro e tem contratinho, tem tudo. E se fazer qualquer coisa, ó, tá aqui, ó. Entendeu? Acho que essa foi, porque eu tava fazendo uma coisa mais na amizade mesmo. E depois que eu comecei a perceber umas coisas, eu falei, não, eu sou bom, tem gente me procurando, então vai ser mais profissional. Então, agora eu só cobro, eu só posso particular, assim, pra amigos muito íntimos mesmo, de longa data. Fora isso, não faço de graça. Acho que essa foi a virada. Porque tem pessoas que, além de você dar a sua bondade ali, né, ela quer, você dá a mão, ela quer o braço todo, entendeu? Então, não é legal, tipo, de pessoa. Acho que é a troca, né? A gente tem que fazer uma troca bem feita. Ela tem que ser orgânica. Quando você, quando a gente falha, independente do produto, nós temos que dar e receber, entre aspas, mas desde que seja uma troca orgânica. Tipo, hoje eu que tô precisando de você, a mãe é você que tá precisando de mim. Sim, exatamente. Exatamente. Acho que um ajudando o outro, eu pensava exatamente assim, entendeu? Eu penso assim, ainda mais pra amigos mais íntimos, mas pessoas de fora, assim, que não, tipo, não que vão agregar. Mas é que tem pessoas que acham, ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, você tem o obrigado a fazer. Não, não sou obrigado, porque ali eu tô perdendo, não perdendo, né? Tô investindo meu tempo, tô investindo minhas habilidades ali. E tempo é uma coisa que não volta, entendeu? Eu acho que você fazer um trabalho bem feito profissionalmente, é dois, três dias você fazendo ali, entendeu? Colocando a cabeça pra funcionar. Não é só o cara cantar lá e botar um beat em cima e acabou, não. É o trabalho pra ficar bem feito, profissional mesmo, é dois, três dias ali pro negócio sair bem feito, entendeu? Pequenos detalhes, prestar muita atenção em cada batida, em cada coisa que se passa ali no meu fone de ouvido. Que é quando eu vou mixar, eu que tô escutando, eu não deixo ninguém escutar. Só coloco, tipo, faço a base ali e boto pro pessoal ver, ó, tá bom assim, beleza. Então deixa eu trabalhar aqui e vai que vai, entendeu? E perder, por exemplo, você vai e perde, perde não, investe três dias um trabalho, uma pessoa, e a pessoa vai lá e fala, ah, o Kevin é isso, o Kevin é aquilo e acabou. Não, acho que não é legal, entendeu? Uma pessoa que, além de estar perdendo comigo, tá perdendo consigo mesmo, entendeu? Porque se é uma pessoa que é assim, que tá fazendo assim com alguém que ajuda, imagine uma pessoa que tá ali do lado dela, entendeu? Então acho que, um tipo de pessoas assim, eu prefiro me afastar. Ela pode ser famosa, o que for, eu prefiro me afastar, porque isso aí atrai coisas negativas pra ti, né? Acho que você fica, depois que você desculpa certas coisas, você fica com a cabeça um pouco pesada e fala, pô, esse cara que gostava dele e tal. Mas vai, vai, né? É tranquilo. E de um certo modo, você tá dedicando a sua vida ali, né? Você tá dedicando o seu nome, a sua imagem, o seu talento. Sim. E também por falar em talento, assim, qual é a tua referência? Quando você ouvia desde os 15 anos pra cá, quem você se inspirou no meio artístico ou não, enfim. Eu curto muito Tim Maia, velho. Tim Maia é muito bom. Tim Maia, você é louco, cara, é muito bom, cara. Eu amo esse cara. Pra mim, né? Respeito a opinião de todo mundo, mas pra mim é o rei da música brasileira. Num todo o cara criou gênero musical. O cara trouxe um gênero novo pro Brasil. Tim Maia, Eminem também, por conta da história dele. São esses caras. Eu curto muito o Tim Maia, né? E o Eminem. Acho que são os caras que mais botam na minha cabeça isso aí. Que eu acertava muito. Com o teu trabalho especificamente, você acha que tem essas duas referências mais fortes pra você? Ou você acha que... Tem. Quando você escuta, vou colocar, óbvio, essa referência, mas tipo, mais a minha cara? Ah, acho que é uma... São pessoas que têm histórias legais, né? E que é talento da pessoa, é natural, entendeu? Não é algo forçado. É o cara que foi ali no estúdio, fez, acabou e estourou, entendeu? Acho que são pessoas que eu uso muito como referência. Minha referência musical são esses dois. Eminem e Tim Maia. Mas disparado, Tim Maia. Tim Maia, pra mim, é o melhor. Era bom. Conta pra mim, nesse período, assim, do começo ao meio e o atual, qual é o perigo que você acha que fazer posta é difícil? Ou... O que seria mais fácil? O que tornaria teu trabalho mais fácil? Ah, um trabalho mais fácil? Eu acho que pessoas que saibam, às vezes, entender uma ideia. Porque, às vezes, a pessoa chega e fala, ah, eu quero isso, isso e isso. Aí dá pra fazer, só que com o que ela tem, tipo, com o que ela deu pra mim, é coisas um pouco mais difíceis de se trabalhar. Acho que se fosse pessoas que soubessem ouvir um pouco melhor, não ouvir o trabalho, mas uma ideia de qualquer... Não só de minha, mas de terceiros também. A pessoa que saiba ouvir e saber digerir aquela ideia e falar, pô, essa ideia aqui é melhor do que a minha, então pode colocar. Ah, tudo bem. Mesmo que a música seja a minha ou de terceiros, se a pessoa, eu sei que aquela ideia ficou boa. E eu sei que é melhor do que a que eu pensei, por que não colocar, entendeu? Porque até porque, tipo, a gente faz música, eu não faço pra mim. Eu não faço pra minha pessoa. A pessoa não faz pra ela, ela faz pra quem vai ouvir. Você não tem... Não tem músico de um ouvinte só, né? Acho que não dá. Só sua mãe ou só você botar sua musiquinha, né? Pronto, acabou, sai feliz. Não. Entendeu? Eu acho que você faz pra pessoas, pra N pessoas. Então você tem que agradar não só o seu ouvido, mas de outras pessoas também, pra poder acompanhar mais o seu trabalho, né? Dizer assim. E o que eu acho que é mais forte? Porque você acha que teve alguma coisa que te marcou? Algum problema mais que você conseguiu dar uma... Que conseguiu converter? Ah, sim, sim. Um tempo atrás, a gente... E eu e um amigo chamado Sérgio. Ele é músico também. Eu, Sérgio e o João, amigo João. Aí, beleza. A gente tava sem microfone pra gravar e tal. Aí a gente sem dinheiro, sem microfone pra gravar as músicas. A gente tava com o computador todo, só que não tinha microfone. Aí nós fizemos um rateio lá, juntamos dinheiro, compramos coxinha. O que sobrou, nós fomos lá comprar o microfone na 25 de março. Ficamos o dia inteiro rodando, achamos o microfone. A gente achou um microfone ré e véio lá de igreja, sabe aqueles... De palanque, né? Nem profissional, sabe, né? Nem aqueles condensadores. É um microfonezinho mesmo, aqueles... Do Autívio Santos que ele usa lá. Aí a gente achou e, tipo, compramos, ficamos felizão. Voltamos pra casa, tipo, gravamos umas 100 músicas nesse microfone aí. Isso foi maneiro. Esse dia foi muito bom, velho. Acho que isso aí foi... E olha aqui, pegou muito avião as músicas. Você teve uma música dele gravada nesse microfone e deu, tipo, 15 mil visualizações. Isso foi muito doido. Meu, e praticamente você fazia milagre, não é? Milagre. Sim, exatamente. A gente ficou, mano, horas ali no estúdio, horas comendo só coxinha, velho. Foi, tipo, o dia inteiro, outro dia, o dia inteiro também, que a gente tava muito feliz por ter comprado o microfone. Nem era um microfone bom, velho. Era um microfone que eu coloquei. Mas a gente queria tanto fazer aquilo que saiu muito trabalho legal. Tem alguns que a gente gordou pessoal, que é a zoeira nossa. Mas tem outros que ficou tão bom que a gente soltou aí. E tá por aí, né, vida? Bacana. Me conta, qual os teus planos agora pro futuro? Você, óbvio que a pandemia atrapalhou muito pra todo mundo. Se você tinha algum projeto que você teve vontade pra aquele momento por alguma razão do mundo deu, me conta, como ficou a pandemia e se você tem alguma ideia agora pro presente e pro futuro? Ah, então, em questão de trabalho, eu tenho... Teve uma ideia aqui, como eu tava em Portugal, e tem um amigo meu, esse, inclusive, que entrou aqui. É amigo, muito parceiro meu. Ele também é produto do cara, a gente pôs pra caralho. Só que ele é de Santa Catarina, pô. Então, a gente tem muito... A gente se fala todo dia. Todo dia a gente tá se falando. Aí, a gente teve uma ideia de fazer um álbum, só que como a gente ia fazer um álbum que eu sempre tava longe, entendeu? Aí a gente gravou, eu gravei meus áudios pelo microfone do celular, inclusive. Eu entrei numa salinha que tinha no apartamento, que era, tipo, a dispensa. Aí eu cobri de cobertor pra abafar o som. Aí, tipo, gravei pelo celular o áudio. A gente mandou, fez, tipo, umas quatro, cinco músicas só gravadas. Eu gravando pelo celular e ele lá em Santa Catarina produzindo, mixando e tal. Bacana. Fazendo a parte dele lá. Aí, beleza, saiu o projeto, só que a gente não deu continuidade por conta de algumas partes do meu áudio, como foi gravado pelo celular, não ter ficado muito legal. Aí a gente tem um planejamento. Eu tenho, né? Ele também. Deu ir lá na casa e ir lá passar uma semana, duas semanas, só pra trabalhar, fazer isso, pra dar continuidade desse trabalho que a gente tem faz tempo. Entendeu? Agora, inclusive, ele vai ter uma filhinha, velho. Vai ter uma filhinha. Vai ser mais difícil gravar. Eu tenho que ir antes. Bacana. É isso aí, cara. A gente vai vivendo. A gente se conhece, repetidamente, quase quatro anos. Nesses quatro anos, tem muita vida pela frente, muitos projetos que, se Deus quiser, vão dar certo. Porque eu falei pra Sandy, pra Erika, pros demais que passaram, que uns infelizmente desapareceram, outros ainda continuam. E tá todo mundo na batalha. Tá todo mundo batalhando pelo céu. Então, qual cultura, exatamente? Como você deseja? Qual é a sua expectativa de, como artista? O que você espera? O que você não espera? Ah, eu espero dar uma alavancada em todo tipo de projeto que eu faço. Mesmo se for pra mim ou se for pra outra pessoa. Porque, como eu te digo, né? Uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto de fazer. Eu não faço por... Até porque dinheiro vem. Mas eu não faço por dinheiro. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque é coisa minha, entendeu? Eu espero que... Inclusive, meus amigos mais pessoais que trabalham comigo todo dia. E, tipo, tem cara que tem muito talento. Tem amigo meu. Não é porque é amigo, não. É porque tem talento mesmo. O cara é bom. E hoje, acho que, no geral, as pessoas... Poxa, eu não quero nem criar uma polêmica. Mas as pessoas escutam qualquer coisa e falam Pô, tá bom. Tipo, uma batida repetida. Um refrão repetido, entendeu? E, pô, tá bom. Tá legal. Acabou. Mas tem cara que escreve uma letra, tipo, super elaborada mesmo. Uma letra que, caraca, você sente o sentimento da pessoa através da letra. E as pessoas não ligam pra isso. As pessoas, num todo, querem algo mais genérico, né? Falar assim. Acho que eu gostaria, no futuro, assim, Que essas pessoas que realmente fazem um trabalho. Não que as pessoas que estão estouradas hoje não façam um trabalho bom. Até porque, se a gente não fizesse, não tava estourada, né? Mas pessoas que realmente fazem o negócio, trabalham. Acontecer com pouca coisa e sai um projeto bom. Tem coisa que nem eu produzi. Quando eu ouvi, falei, caraca, velho. Entendeu? De amigo meu. E eu acho que é isso. Pessoas de entidades menores também, que tem que ter, acho que, mais visibilidade. Hoje, as pessoas que divulgam esse tipo de trabalho, elas cobram pra divulgar. Então, acho que não é legal. Cobrar pra divulgar um trabalho. Eu não acho certo. Até porque não é uma bobo, né? Não é uma rede de comunicação muito grande pra cobrar. Ainda mais de artistas que são 100% dependentes. Que saem do bolso da pessoa aí, que tá pagando. A pessoa paga pra trabalhar, entendeu? Então, se a pessoa tá pagando pra trabalhar, é porque ela gosta de fazer aquilo. Ela quer fazer, entendeu? Futuramente, até possa dar um retorno. Mas ela tá ali, tá gastando o bolso dela. Tá recorrendo, tá trabalhando fora do estúdio, dentro do estúdio. Acho que esse tipo de pessoa, no futuro, tem que ter mais atenção. Que é pessoas que estão ali, realmente, pra fazer a cena movimentar, né? Acho que é isso. Essa mudança, pra mim, essa mudança seria ótima, cara. Seria perfeita. Pessoas que realmente querem fazer aquilo, né? Acho que são pessoas que mais merecem. Então, de certo modo, eu posso considerar, talvez, pra quem tá assistindo vai entender, que você se vê muito mais como produtor musical do que cantor, especificamente, mais você por trás do microfone do que na frente? Ah, depende, cara. Eu acho que tem pessoas que eu faço meu projeto só pra mim, coisas minhas, né? Não só pra mim, eu digo, mas sozinho, fazendo assim, né? E tem projetos que, quando eu tô produzindo, às vezes a pessoa fala, ô, grava essa parte aqui, curto pra caramba e tal. Aí eu vou lá e faço. Mas eu prefiro produzir. É uma coisa que eu mais gosto de fazer. Não que eu não goste de cantar, é porque eu gosto também. Mas eu prefiro produzir. Acho que é um lugar que eu falo, ah, que eu sei, pode mandar no peito que eu domino. Acho que é isso. Mas tem pessoas que pedem pra mim, às vezes, entrar no trabalho delas, entrar num álbum que elas estão fazendo, e eu faço com todo amor e carinho, como se eu estivesse produzindo. Eu faço com vontade. Eu não faço nada, tipo, ah, será que eu vou? Não. Eu vou lá e falo, não, vamos lá. Vamos fazer acontecer, acabou? Eu vou fazer contigo. Acho que é isso que eu fiz com a Sandy. O gente é uma palhinha do que uma música sua. Deixa eu ver, ó, Mac. Tem uma que eu gosto muito, que é... Eu fiz tem um maior tempão, deixa eu ver se eu lembro. É uma que eu falo de uns turmas mais pessoais, né? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, que tem muito tempo. Eu fiz ela já há 17 anos, cara. Deixa eu ver. Cara, acho que eu não vou lembrar, cara. Eu falo sobre... Sobre uma coisa da minha mãe que tinha acontecido na época, um problema que tinha acontecido na época. Eu falei, tipo assim... Eu falei... Que a gente estava colhendo coisas ruins no momento, naquele momento. Mas que futuramente iríamos colher coisas boas por conta daquele momento que estávamos plantando coisas boas, né? Acho que... Acho que é isso, cara. Eu sei que pode ser o refrão de outra música, se tu quiser. Mas acho que é. Essa minha aqui, cara, eu gosto pra caramba. É que eu não tenho aqui pra te mostrar. Não nesse computador que eu tô, né? Mas no outro computador eu tenho. Que é isso mesmo que eu falo. Sobre você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins, entendeu? Mas naquele momento ali a gente estava plantando coisas muito boas e que futuramente iríamos colher coisas muito boas, entendeu? Acho que pra uma pessoa de 16 pra 17 anos escrever aquela ali, acho que foi porque marcou. Marcou pra caralho. Marcou muito. Acho que é isso, cara. Se você quiser, depois eu te mando essa parte no off. Aí se você quiser colocar... Todo mundo vai dar. Então, pra gente finalizar, me conta... Deixa um recado. O que você gostaria de deixar pra ir pra registrar a tua humanidade? Um recado aí pro povo. O que você gostaria de dizer? Eu acho que pra você não ligar pro pensamento de terceiro, né? Acho que você é o protagonista da sua própria história, né? Então, se você é o protagonista, cara, não liga pro cara que tá aqui atrás de você, não. Que se ele fosse bom, ele tava na frente. Ele não tava do seu lado, lá atrás. Não ligar pro tipo de pessoa seguir em frente e seguir o que você tem vontade de fazer. Se é o seu sonho, não importa se é o seu sonho. Se é advogado, se é ser juiz, se é ser cantor, se é ser artista de rua. Acho que você se sentindo bem naquilo que vamos fazer, acho que é o que conta mais. E não ligar pra pessoas que estão atrás de você. Se a pessoa tá do seu lado ou tá atrás, ela é igual. Então, não tem por que você escutar esse tipo de pessoa. Tem que escutar quem tá à sua frente, quem tá melhor psicologicamente e financeiramente. Acho que esse tipo de pessoa que tá melhor que tu, você pode escutar aquela assim que tem a agregar. Mas a pessoa que tá do seu lado ou até atrás, tá igual a você, então. Então, esquece isso aí, segue o seu sonho e já era. E acabou, acho que é isso. Eu quero muito te agradecer. Obrigado por ter me atendido. Desejar sorte e sucesso. Obrigado. Não só a você, ao que tá falando aqui comigo, mas também a todos que passaram pela nossa turma, vamos dizer assim. Todos, sejam na área ou em outra área, por M razões, que sejam felizes, né? Achem a sua felicidade, se encontrem, encontrem aquilo que façam bem, achem suas riquezas, e não é só questão de sua riqueza material, mas riqueza de vida. Sim, com certeza. Sejam felizes. E vai plantar saúde e já era. Então, galera, pra vocês seguirem, o Instagram do Kevin é elo, tá? Underline Kevin com M de Maria. Tá certinho? Segue lá, segue lá, pô. Segue lá que eu posto muito conteúdo. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Isso, eu te agradeço. Tu que lembrou. Tu que lembrou da minha pessoa, né? Eu que agradeço, tu, pô. Não agradeço, não. Não esqueçam jamais dos amigos. Não, não, não. Verdade, eu não. Opa. A gente precisa marcar. Precisa marcar pra gente conversar melhor, né? Muita história pra contar. Tem, sim. Tem, tem pra caramba, velho. Obrigado, viu, amigo? E, galerinha... Que despleja. Agradeço. Galerinha, obrigado, viu, por vocês estarem assistindo aí. Curtam a página do Kevin, que eu disse novamente, é eloline Kevin com M de Maria. E também não esquece de seguir as plataformas do Faculdade FMU, tá bom? Um grande abraço pra todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.